Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha de Belegar, Martelo de Ferro. Aqui quem vos fala é o Belegar. Brincadeira, né? O Belegar, não sei imitar a voz dele. Foi uma peça aceitativa, desculpa. Bom, na última parte o caos estava quase chegando aqui. Inclusive temos aqui o exército do Príncipe Sigvald, o magnífico. Que pra quem lembra nas lives que fizemos aí há um tempo atrás, descobrimos que esse item, a armadura áurica, é extremamente roubado porque o Sigvald fica imortal. Ou seja, é de vez complicado. Em Aldenhof eu até tô com um muralha aqui já. Não sei se é suficiente pra gente se defender dele, mas enfim, eu irei tentar. Em S aqui tô terminando de melhorar a cidade ainda. Aqui também tá terminando de melhorar a guarnição. Porque a situação vai ser tensa. Mas em todo caso eu vou mandar o Belegar pra lá. Quem sabe a gente esbarre no Sigvald antes que ele faça algum estrago. Aqui embaixo, já terminei de matar aqui o exército com o Grimm. Então eu vou descer ele aqui pra cara com oito picos. Onde nós vamos recrutar unidades novas pro exército dele finalmente. Esse senhor mega estiloso aqui. Então a primeira coisa que eu queria pegar aqui, vamos ver as opções. Temos aqui quebra-ferros de armas grandes. Marteladores de escudo, quebra-ferros normais, marteladores. Mas como eu disse, esse exército aqui não vai ser focado nisso, né? É, girocóptero, arma de enxofre, girocóptero, normal, esse aqui a gente enfataria. Hum... Bom, a primeira coisa que eu quero pegar é mais artilharia. E como temos canhões aqui, eu vou ficar em canhões nesse exército. A primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de todos esses besteiros aqui. Na verdade, deixa os besteiros, me livrar desses guerreiros anões. Certo? Posso recrutar cinco, tenho cinco espaços. Então vamos pegar aqui... Se vocês repararem que meu mouse tá clicando duas vezes numa coisa, ou... Clicou e falha, é porque o mouse tá ruim, meu gente. Pega dois canhões órgão. Sabi que o canhão órgão é muito melhor do que o outro, né? Eu acho que eu vou pegar só canhão órgão. Porque ele atira mais vezes. Ele tem alcance menor, mas ele dá tipo o dobro do dano. Eu vou pegar dois dele, quatro dele. Aí eu tô clicando, não vai o negócio. Hum... E ferronetes também seria interessante, né? Esse também ganha um bônus no nosso exército. Temos aqui ferronetes também de arquebus. Eu não sei o que é arquebus. Aí aparentemente o dano é bem menor. Então eu não sei se vale a pena. Talvez eles atirem mais rápido que os outros, porque tem 60 deles. Pode ser. Não, só testando pra saber, né? Bom, eu sei que eu quero ter trocado também esses balesteiros aqui. Eu vou colocar todos os trondeiros no lugar deles. Mas por enquanto, vamos pegar aqui um ferronete. Normal. Pegar quatro ferronetes. Dois desses, dois do outro pra gente testar. Aí os trondeiros e o resto o girocóptero. Vamos ver como vai ficar esse exército. Eu diria bem... Bem explosivo. Tá, o nosso senhor aqui, o Zamil. Estou voltando com ele pra gente defender aqui do... Último exército que falta, acredito eu. Tá me incomodando ainda esse irmão curvo aí. Bom, o cara aqui é as galas pode melhorar aqui. Pode aumentar o crescimento aí do negócio. Melhorar a renda aqui também. Aqui também. Quanto maior a nossa renda, melhor. Coloca isso daqui pra aumentar a renda ainda mais de cara com oito picos. Melhorar o crescimento. A gente botar a cidade nível 5. Tá aqui. Eu lembro que o Cetica tava se aproximando, né? Então eu falei que ia voltar aqui pra ele não atacar a gente de surpresa em Galbaraz. Então vamos esperar ele aqui. Grote Mingle. Vou deixar melhorando você pra gente botar a muralha depois. Que agora fronte de batalha é contra os Reis da Tumba. E eu vou descer o Grim pra ajudar lá. Assim que eu terminar de montar o exército dele. Aqui, com o tanto de dano perforante que a gente vai ter aqui. Matar os construtos deles vai ser moleza. O problema é se eles chegarem perto, né? Mas se não chegar perto, eles morrem. Tá, esqueci de fazer alguma coisa. Não sei. Tá, provavelmente liberou itens melhores aqui pra gente fazer agora que eu tenho joia, né? Deixa eu checar. É, inclusive eu posso fazer o Quebra Estrelas aqui. E os ataques provocam o efeito esmorecido, que reduz a liderança. Golpe letal heróico. Interessante. Falta pegar sal aqui pra gente fazer a chaga dos elfos também. A armadura deve ter liberado alguma coisa também. Aí, ó. Curácia da Estrelita. Dá pra fazer um set inteiro de alguém pra esse aqui do roxinho. Eu acho que eu vou colocar pro Grim. Se bem que os atributos que dá aqui, Residência Física, Defesa corpo a corpo. Residência de ataca a distância seria interessante pra ele. Eu nem sei também se ele tem item, né? Eu não chequei, peraí. Já devia estar passando tudo uma vez, mas eu tô aqui enrolando. Deixa eu ver se ele tem algum item. Acho que não tem, não. É, não tem. É, então provavelmente eu coloque... Sei lá. Qual que foi o meu segundo senhor, vai? Que fez mais coisa. Você não foi o meu segundo senhor. Talvez tenha sido, mas você não é o que eu tô usando mais. O que foi o segundo mesmo foi esse aqui, né? O Zamil aqui. Tá sinistríssimo também. Eu acho que eu vou montar pra ele esse set. Vou ter um set mais legalzinho aqui. Deixa eu ver. Martelo de Kuhn Sierg. Machado do Matador de Dragões. Então, se a vida tiver superior a 50, não vai ter nenhum desses bônus. Tem esses verdinhos também que é bom, eu acho. Não tem? Não, é azul mesmo. Ferro-chefe. Bom, esse aqui... Residência de dano. Só que tudo desativa se minha vida tiver superior a 50%. E quase nunca eu tô perdendo mais que isso. Então, esse aqui também. Todo esse set aqui do Matador de Dragões, ele... Só funciona com a vida baixa de 50%. Mas você fica extremamente roubado, né? Se conseguir entrar nessa cláusula aí. Bem antes dos antepassados. Esse aqui também não... Não, esse aqui não dá nada. Reciclar? Olha só, posso tirar os índices. Bom, enfim. Eu vou pensar aqui enquanto eu passo o turno. Em quem que eu vou colocar? Eu sei que eu quero botar um set pro Grimm. Porque é interessante que ele fique forte. Mas eu também posso colocar pra algum herói, né? Sei lá. Kruger vindo aí com tudo pra cima do caos. Espero que você consiga atacar eles, Kruger. Porque eu tô meio longe. Mas tá tudo protegido aí, então... Sem preocupações. Kembre, e aí? Quantos exércitos você vai jogar em mim, Sétrica? Aparentemente só um. Vou mandar os anões brigarem aqui com os Sétric. Será que eles vêm? Boa, Boris. Oi, pera. Por que você não faz exército melhor, cara? Você tem condições, mano. Você só tava recrutando unidade nível 1, mano. Altdorf deve estar pelo menos no nível 3, vai. Já dá pra você pegar os espadachins lá de armadura pesada. Na verdade, não é armadura pesada. Só um espadachim com status melhores, né? Estranho, viu? Não sei. Eu sinto que mesmo tirando as trapaças da máquina, parece que ainda tem uma trapaça de quando você tá jogando... Contra uma facção que ela funciona melhor que as normais. Então, tipo, facção neutra. Se você não tá em guerra com elas, elas não sabem montar exército. Se você declarar guerra, aparentemente elas sabem montar exército. É muito estranho isso. O Sigmold, aparentemente, tá atacando os Skates. Tá cheio de cidade aqui, sobre a bandeira dos guerreiros do caos. Cheio mesmo. Só que Slevery, na minha praga, que tá em pé. O resto é totalmente caos. Eu vou ter que fazer uma bela limpeza ali em cima depois, viu? O Trish é que só vai ter eu brigando com o caos, né? Vocês são muito bipolar, não vou aceitar não. Toda hora vem quebrar acordo, velho. Ah, pra onde você tá indo, velho? Se você queria atacar o Cétrica, eu não me importo. Tá, apareceu o rancor aqui do Rei Serrekete. Serrekete, ou seja, tem mais exércitos vindo. Eu poderia tentar fazer uma emboscada e usar contra o Cétrica. Vou tentar. Aí o Cétrica era uma emboscada aqui, sucesso. Na verdade eu vou ter que ir um pouquinho mais pra cima pra pegar dos dois lados da cidade, né? Tipo aqui, eu acho. Caso ele atacar aqui do outro lado ali também. Se você pegar a emboscada, a gente vai ter reforço da guarnição e talvez a gente consiga matar o exército inteiro dele aqui. Inclusive, esse exército aqui que você tá brigando contra o Cétrica, que eu falei que ia colocar mais quebra-ferros nele, né? Não lembro. Acho que foi ele. O dele era quebra-ferro. O do Belegar Marteladores. Esse aqui é a unidade de projéteis. Esse aqui... Acho que eu também falei que ia colocar quebra-ferros. Deixa eu ver, eu coloquei balesteiros. Não, o Barbalonga é esse aqui. Porque eu coloquei o negócio, tá. Então, meu caro, você vai ser... Deixa eu ver que set que eu vou dar pra você. Eu quero que você fique forte. Ferro-chefe? Ferro-chefe isso é interessante, porque quebra-ferro, ferro-chefe, eu acho que faz um pouquinho de sentido, né? Só que qual que é o set dessa... Pera aí. Ferro-chefe, então é todos os primeiros, né? Ferro-chefe. Aí vem Matadores de Dragões. Protetora do Ferro-chefe. Nossa, essência global, mas 20% eu vou lutar contra Caos, Norse, que é uma esfera. Caraca, esse aqui é muito bom, velho. Só que ele não vai lutar contra Caos agora. Na verdade, nem sei se vai lutar, né? E Ferro-chefe aqui, fortificação líquida. Ou eu pego do Matadores de Dragões. Qual que é a arma do Matadores de Dragões? Ah, é aquela que tem o problema lá da vida 50%, né? Mano, quer saber? Esse do Matadores de Dragões eu acho que eu vou colocar pro... Pra esse carinha aqui embaixo, debaixo mesmo. Dá uns atributos legais até. Cadê? Matadores de Dragões. Você só consegue fazer a arma? Dá pra fazer a bota também. Ahn... Ou eu faço o do Roxinha aqui. Certo da Pedra, cara. Causa muito dano mágico. A área de impacto média. Forte continuidade individual. O que os outros dão? Resistência Física. Imune à Psicologia. Armadura. Corato Estrelita. Tira ataque a corpo a corpo dos inimigos em volta. Desativa essa liderança inferior a 50%. Mano, eu acho que eu vou montar esse aqui pra ele, vai. Eu quero que ele fique forte. Quebra Estrelas, então. Por Morgos. Coraça de Estrelita. Ahn... O Cordão de Ancoro eu não vou conseguir fazer. Pelo menos não agora. E aqui... Certo da Pedra ou Berrante dos Antepassados. Invoca um Espírito Antepassado. Nossa, que é muito bom, velho. Botei um fantasma na batalha, mano. Caraca. Eu não vou fazer isso pro Belegar porque não faz sentido, né? O cara já tem quatro fantasmas. Mas seria muito bom colocar isso aqui em outro exército, velho. Bom, por enquanto faz isso aqui mesmo, vai. Certo da Pedra. Tá, vamos equipar essas belezinhas aqui agora. Eu sei que eu demorei uma vida olhando isso aqui, mas... Quebra Estrelas. A Quebra Estrelas foi confeccionada pelo próprio Grunli. E é uma das armas mais poderosas dos Daui. Coraça de Estrelita. Essa coraça foi feita com minério, rarefeito de Grunliu e técnicas de forjas magistrais. Portanto, torna o portador praticamente imune a ataques. Cetra da Pedra. Neste formidável Cetra, há um poder capaz de mover montanhas. É, meu querido, você vai mover montanhas. No caso, a montanha aqui é o Cetra. Põe isso aqui. Resistência à Magia. Coloca... Bom, não tem mais nenhuma bandeira, estou triste. Vamos pôr a da Flâmula aqui, então. E essa runa da Coragem. Tá, pena que ele deve demorar um turno pra você pegar essas coisas, mas... Se der tempo... Vai ficar deveras forte. Tá, a Belegar pula pra cá. Melhor esse daqui em Aldenhof. Coloca aqui o negócio dos matadores. Até mais que não é hora de eu pegar um desses matadores de agente aí, que eu não peguei ainda. É, aqui, coloca um desse pra aumentar a guarnição também. E tem que empurrar o off, melhora a guarnição. Coloca um desse aqui pra aumentar a renda que a gente recebe na região. Na real, não, pera aí, eu tenho que cancelar algumas coisas aqui. Cancela isso, cancela isso. Eu tenho coisa pra recrutar aqui embaixo, velho. Senão o Grimm vai ficar atrasado. Agora vamos tirar aqui esses barba longas. No lugar desses barba longas, a gente vai colocar aqui mais um ferronete, mais dois desse. E... Quatro canhão já tá bom, porque senão não vai dar pra colocar mais os girocópteros. Bom, esse aqui tem mais munição, porém a mira dele é ruim. Só que o dano de projétil dele também é pior. Esse aqui tem mais alcance, mais dano de projétil e menos munição. Eu acho que o de arma de enxofre é bem mais interessante, mesmo ele sendo um anti-grande. Fora que ele também tem dano perfurante. Então eu vou colocar pra ele. Tá. Aí serão dois desse... Deu pra fazer quatro? Não sei lá, eu vou... Mexendo nos espaços conforme eu for recrutando aí. Bom, já tá recrutando cinco, né? Então não tem mais espaço. É... Esse carinha aqui pode... Pode ir em marcha mesmo, pra baixo aqui. Temos que brigar com o Cetica. Melhor esse daqui, com o dinheiro que sobrou. Tá, vamos ver se os anões vêm aqui dar uma força contra o Cetica. Já que agora tá de boa lá com eles. Vem aqui e ataca Gorgazan. Vai lá. Vem no solteirista, você também é meu aliado, né? Vem aqui e ataca... Gorgazan também. Vamos lá. Tileia, você é meu aliado também. Gorgazan. Todo mundo no Reis da Tumba aqui. Vai lá. Vamos contra-atacar os exércitos absurdos dele com a nossa aliança. E acho que é isso. Tá, passa o turno. Vamos ver qual vai ser o movimento do Cetica. Crooker desistiu de atacar mais ou menos do caos. Cansou, aparentemente, né? Aí voltou pro canhão. Por que não, né? Ó, canhão, não. Vulcão. E... Tei. Bom, Cetica. Eu acho que eu vou só te matar. Sério. Vou só te matar. Porque meu plano é atacar a cidade de Khemri. Lá a gente briga. Por enquanto eu vou aproveitar a minha emboscada aqui. Agora deu tempo de eu pegar meus itens. Excelente. Adorno de Obsidiana. A mera essência de um gênio confinado, a obsidiana negra, é suficiente para enfraquecer feitiços e inimigos. Essência magia 10%. Atributo Cetica ou Indefectível. E quem diria Indefectível é tão defectível quanto todos nós. Derrotou o Cetica ou Indefectível. Ok. Fora que ele caiu na minha emboscada, velho. Ele não resistiu a ver a cidade de Galbará sem proteção. Acho que eu vou espirrar, gente. Ah, perdão. Eu podia ter pausado, mas eu esqueci. Bom saber que o Caos gostou desse negócio de construção em cidade. Estou se divertindo ali montando um império de Caos. O melhor é que de um lado tem o império e do outro lado tem o Caos. Que cenário, não é mesmo? Bom, eu tenho que pegar o Ford do Bronze ali para... Acho que ganhar um dos bônus que falta. Na verdade, acho que só falta o Ford do Bronze para eu ganhar o bônus de tudo. Do assentamento dos anões. Bom, por enquanto o Sigvold está bem quietinho lá nas cidades deles. Eu realmente não queria pegar toda essa cidade do império aqui. Eu queria liberar uma facção e deixar ela cuidando. Mas eu provavelmente vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a cidade e vou ter que chegar para o império. Aí ele se vira. Pelo menos o império não está dando a louca atacando meus aliados. Estou torcendo muito para vocês atacarem os Cetaca. Vai lá, mano. Continua com a mente de vocês. Vocês estão indo exatamente para os Cetaca. Vai lá. Confio total, velho. Confederação da Bretonha com o Bordelot. Seria a hora da Bretonha ajudar o império agora, né? Tecnologia pesquisada. Válvulas reguladoras de pressão. Regular a pressão é uma faceta importante de muitos dos dispositivos anões. As novas válvulas autorreguladoras melhoram tal desempenho. Aumentam o alcance dos canhões de lança-chamas e dos girocópteros e giro-bombardeiros. Tá, aparentemente atilhei os entes fronteiriços atendendo meu chamado. E falaram que vão vir para cima. Então, aguardemos. Coloca aqui. Bom, qual que é o caminho para chegar até ali? É por cima aqui, né? Então, Belégar vai ficar aqui. Aqui. Sigvald, você está extremamente machucado, mas você vai repor seu exército em um turno. Mas eu garanto que você vai querer voltar aqui para brigar comigo, né? Você não vai resistir. Tá, a Grin ainda está recrutando as unidades dele aqui. Então, eu já vou pegar dois desses balesteiros. Vamos trocar por estrondeiros. Vamos colocar quatro estrondeiros no exército. Aí vai faltar três slots. Na verdade, cinco slots, porque eu vou tirar os mineradores também. E aí, na verdade, eu poderia deixar umas fantarias só para segurar a galera enquanto a gente atira, né? Acho que vai ficar legal só mais... Só dando tiro mesmo. É um exército viável? Não sei. Mas vamos descobrir juntos. Tá, coloca aqui... E o pior é que você também tem negócio para melhorar a barba longa, né? Às vezes os quebra-ferros. Ou talvez eu coloque barba longa do seu exército. Tinha que estar aqui nos herdeiros de Grimnir. Bom, os matadores também seriam interessantes para colocar o seu exército. Afinal, eu não tenho nenhum exército tematizado de matadores ainda. E você também não tem nenhum herói, então... Tá, eles ainda com certeza estão com outro exército aqui perto. Acho que eu consigo usar aqui uma visão além do alcance. Como ali os rancores. Exatamente, está aqui, ó. Então eu poderia vir aqui pegar a Grummington, mas está com muralha. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar em Galbaraz. E pelo recrutamento global, eu vou recrutar aqui uma galera. Eu posso pegar matadores em um único turno, recrutando aqui. Então eu vou tirar essa galera aqui. Vou pegar quatro matadores. Tá. Tem algum lugar, então, que eu posso recrutar aqui meus matadores de herói. Aqui, ó. Bem aqui em cima. Perfeito. Posso pegar um só? Então coloca sangue ancestral Grimnir. Você vai descer aqui, meu querido. Eu tenho quase certeza que temos um set aí de matadores, né? Matadores de dragões, exatamente. Que vai deixar você deveras bem roubado. Então. Vai para o nosso matador aqui. Matadores de dragões, não posso fazer armadura. Não posso fazer talismã. Posso fazer a bota. Quais recursos que faltam aqui para eu fazer esses aqui? Sal. Pô, não tenho sal em Barakvar? E aqui, pelagem. Peluge. Pelagem é fogo. Esse machado aí é o preferido dos matadores de dragões, pois foi forjado na baforada de um gelodraco aprisionado. Botas do matador de dragões. Essas botas foram feitas para marchar, lutar e matar. Justamente o que eu estou precisando. Não é arma, né? Machado. E aqui é a bota? Não, é aqui. Perfeito. Põe que taxa de pesquisa. Só para acelerar nossas pesquisas, que tem um monte ainda. Renda de comércio por toda a facção. Imaculada. Imaculada de novo. Acho que está bom. Então, aqui em Barakvar. Doc Karas. Doc Karas. Tem que tirar um negócio de você aí, mano. Essa província está me gerando bastante dinheiro. 2.400. Vou tirar esse aqui, velho. Esse aqui eu não vou tirar porque ele aumenta a renda, então é interessante deixar. E Pelugem. Também tem aqui, ó. Colinas de Varenca. Eu vou tirar esse negócio aqui. Tá. Pesquisa. O que vamos pesquisar agora? Eu já melhorei com praticamente todas as unidades, né? Poderia pegar Imaculada para toda a facção aqui. Nem afetar muito minha economia, porque eu estou com 19.000. Imaculada para toda a facção é bem interessante. Ainda mais quando o caos está te invadindo. Melhor aqui o ford da pedra tortosa, para a gente botar a muralha depois. Tá, não sobrou dinheiro para construir isso aqui, então melhora a fábrica. O que mais? Cara que Ungor, pode melhorar também, porque o caos provavelmente vai querer invadir aí. Não sei como é que eles não pegaram o ford da cova ainda. O caminhão de todo o vídeo veio dar um alô para vocês, né? Porque eles ficam com saudade, então... Se não vier caminhão no meu vídeo, você não está assistindo o meu canal. Então saia desse canal que você está assistindo agora. Se não tiver um caminhão, né? No caso, se nesse vídeo tiver um caminhão, aí tudo bem. Tá, esse cara ali vai liderar os Charges Matadores. Matadores de Grands também seria bem interessante. Fica só no nível 4. Então dá para colocar aqui já, nível 4, no próximo turno. Já teria o dinheiro. Esqueci de colocar esse carinha para andar no subterrâneo. Para ele não tomar atenção, porque ele vai tomar, eu acho. É. Mais tranquilo. Sei que a Tileia a gente vai ter que se aproximar aqui e a gente tiver com um exército bom. Na verdade, se eu tiver com um exército bom, eu já vou para cima do Cetca, mas... Só queria pegar o Gabaraz mesmo. Se eles não chegarem antes do meu exército ficar pronto ali, a gente ataca. Mas acho que eles vencem. Eu já falaram que estava vindo. Confederação, Império e Stirland. Império está só crescendo de força, velho. Eu quero exército melhor, velho. Eu quero território, eu quero exército melhor. Como é que você vai enfrentar o caos, velho? Aí, França, você está sem vida. Meu Deus, olha o ataque que você vai fazer, velho. Mano, caraca, velho. Aí eu tenho o exército do caos do lado. Vai morrer o França, vai morrer quem está ali do lado também. Caraca, velho. Que psicotégia imbecil é essa, velho. Agora que eu vou matar os dois, velho. Você tem que me ajudar, te ajudar, Carl Franz. É, o Ulf, que tu pode fazer na festa, a Bretonha dormindo aqui, ao invés de ajudar. Tá, o Sigvold não quis ir para cima do Belegar. Ou seja, eu vou começar a atacar as cidades deles. Tchau, Franz. Fica moscando ainda, é óbvio que o arco vai te atacar, velho. Tchau, vocês dois. Plow. Aparentemente, os elfos negros se recuperaram na Garonde, que não estava com eles. Sei lá por que, não estava, mas enfim. Averlandia, aliança militar, não obrigado. Você fez muita merda já. Tá, aí uma vez aqui, nunca mais volto tratado. Essa é a regra. A Atleia já está vindo com tudo para cima aí. O exército da Atleia até que está bem melhor que o do Império, comparado, né? Está com dois exércitos cheios. Agora o Império, dormindo totalmente. Eu devia ter odiado essa guerra contra o Cetca para focar no Caos primeiro. Eu poderia ter mandado mais exércitos para lá. Mas agora já foi. Pacto de Inagressão? Pô, eu aceito essa guerra contra o Cetca, né velho? Você tem um monte de aliado aí também. Acelera até chegar nas facções menores do Caos. É, cada turno que passa o Império está perdendo a cidade para a rebelião. Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina. Um deles lhe é fiel há séculos, enquanto o outro já se opôs a muitos dos seus decretos. Você dá o clã aliado... Você dá o clã rival. Você dá o clã rival porque eu já tenho muito dinheiro, velho. A Norska foi tomada... A Norska tomou toda a Nordland. A província ao norte do Império caiu para os guerreiros norscanos. O Imperador deve agir rapidamente... É... Deve agir rapidamente porque um ataque ao Império deve provavelmente seguir logo, logo. Realmente. E vai seguir mesmo. Mas o Fran está tirando uma soneca, né velho? Veneno de rato. Quando grandes mentes de anões se juntam, o resultado é sempre positivo. Mesmo quando enfrentam, mais surge o abominável problema. Tá. Mais Imaculada para toda a facção e aumentou a renda gerada por nossas minas aí. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos inimigos derrotados. Sempre em frente das regiões, acompanhando a amenda das construções. Ok. Parece aqui a mesma coisa. Tá. Agora de tecnologia. Renda gerada por todas as construções, 5%. É até chegar aqui e dar uns bônus interessantes de renda. Ou tem alguma outra unidade que eu quero melhorar aqui antes. Talvez a galera de projétil, né? Será que tem alguma melhora que eu esqueci? Munição mais 10%. Seria interessante. Dano de distância aumentado. Dano de distância para os esticondeiros. É, pega esse aqui primeiro. Vai ser mais útil. Para o meu exército lá que eu estou montando. Tá, Grim. Você... É... A parte triste é que eu não vou poder melhorar cara com 8 pixels nível 5 tão cedo para construir seus giros bombardeiros. Nem o canhão lança-chamas, que também seria uma coisa que eu ia adorar ter no seu exército. Talvez eu coloque no do Belegard, já que você está com o canhão. Mas, o que eu vou colocar para o seu exército agora, meu querido? Como eu não tenho os outros giros bombardeiros que eu queria, né? Então eu vou colocar só mais um do Arma de Enxofre. Mais dois desse. E no lugar dos mineradores, quem eu poderia colocar? Mais ferronetes, talvez? Tem ferronetes? Não, é Torpedo de Trolls. Será da Guida dos Engenheiros. Esse eu não tenho ainda, né? É, que é o nível 5. Mas seria muito bom. Por enquanto eu vou deixar os mineradores então, vai. Eu acho que eu vou até começar a descer o Grimm, só para acelerar o processo. Para ele chegar lá depois mais rápido no Cetra. Tá, agora sim. Coloca aqui mais um desse, dois desse. Pronto. Belegard, vamos atacar aqui Ashen. Muito bem, eu vou fazer o que você pediu. Vamos atacar! Não vou liberar o Aster Mark. Espera aí que daqui a pouco eu vou pegar a cidade para o Império. Escudo encantado. Da frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dança em nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Ok? Coloca aqui para você... Aqui, um bônus de vestido. Tá, não vou nem construir nada, porque assim que eu tenho que gastar a cidade eles vão perder todas as construções, né? Bom, você aqui pode descer. Os matadores já estão aí reposicionados. Agora, seria interessante pegar barbalongas já mais grandes, para dar uma mudada aqui nessa formação inteira de barbalongas. Então, eu vou me livrar aqui de quatro desses. Vou pegar quatro barbalongas. E... que mais? Tenho que pegar mais uma artilharia melhor aqui para ele. Seria interessante. Quem não nos achamos, obviamente, ia ser a minha preferida para pegar, mas... Não vai rolar, né? Galbarazes nível 3. Podemos colocar esse aqui agora, mina de ouro de juramento. Que eu já li. Melhorar a nossa guarnição. Melhorar aqui a guarnição de novo. Melhorar isso aqui para melhorar mais ainda a guarnição, triplamente. E vamos dar ali. Bom, aqui já está com um negócio de crescimento. Só está demorando mesmo para chegar, porque eu gastei aqui no ford da pedra. Aqui, pode colocar isso aqui para reduzir a manutenção da galera. O que mais? Bom, aqui muralha em Ashen. Talvez depois... Não, eu já coloquei esse aqui lá na outra cidade, então não compensa colocar aqui. Bom, coloca um desse aqui agora. E põe aqui um negócio de crescimento, vai. Acho que o Seagull hoje não vai querer atacar a cara que humor agora. Ah, uma coisa que eu esqueci de construir, velho. Os recursos aqui. Eu sabia que estava escrevendo alguma coisa, eu sempre esqueço alguma coisa. Tira esse daqui. Vamos ver se dá para colocar os dois já para fazer. Então, colinas de varenca é esse aqui. Dock Caras é esse aqui. Pronto. Aí eu tenho o recurso que eu preciso. Sobra o dinheiro para custar esse aqui. Pronto. Na verdade, coloca o da fábrica para dar mais dinheiro ainda para a gente. Agora sim. O Kroger aparentemente decidiu voltar aqui para dar uma ajuda. O Kroger aparentemente decidiu voltar aqui para dar uma ajuda. para descer o outro exército ali que não era do Seagull hoje, aparentemente. Ou era do Seagull hoje. Acho que é o do Seagull hoje, que estava lá em Fort Jacob. Acho que era uma rebelião. Pena que não é o Arkion, né? Porque bater no Arkion já ajudaria a começar a acabar. Seagull hoje, não é o Arkion já ajudaria a começar. Mais uma facção de piratas que começou a circular na nossa região aqui, tirando do Seno Negro. Corpo para a dificuldade para a estrutura. Eu realmente estou achando que eles têm a impressão do Seagull. Inclusive eu quero até checar se eles estão em guerra com o Cetra, deixa eu ver. Não consigo ver, porque eles não aparecem na Antibulmacia. Bom, teoricamente eles são vassalos do caos, então sim, eles estão em guerra com o Cetra. Grimm, seu exército está finalmente pronto para explodir tudo que estiver no caminho, então vamos testar essa belezinha agora lá em baixo. E aqui o Belegark continua sua luta contra o caos sozinho por enquanto. Ah não, veja só quem está aqui, é o Sartorael. Sartorael, Sartorael, logo você meu querido. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma bait aqui para ele. Quanto tempo eu demoro para recrutar um martelador? Caraca, 3 turnos, velho. Nossa, mano, se eu tivesse 3 turnos na minha vida para fazer isso, posso até ter na real, né? Mas é o seguinte, que eu não quero enfrentar todos aqueles exércitos do caos ali com o exército do Belegark fraco. Então, Essen agora do Império. Gift... Essen, 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 Cadê Essen? Essen... Ah, pronto, Essen do Império. Eu vou tirar esses 3 barba longa aqui. Vou pegar 3 marteladores de escudo. Certo, bem melhor. Bom de arma grande também seria interessante. Pelo dano perfurante que eles têm. Embora eu precise de mais marteladores desse aqui, né? Então, vou tirar esses guerreiros anões aqui do Revento Enomado. Depois eu jogo eles em outro exército. Pega um martelador normal. Na verdade, você quer quebra-feira de arma grande. Então, é só esses dois que eu vou usar. Esquece. É... Tá. Aqui eu não consigo recrutar nada do que eu preciso. Pelo menos por enquanto, né? Mas vou tentar liberar aqui também a... Essa cidade aqui como um ponto de recrutamento para a gente. Coloco esse daqui também. Melhora isso. Esse daqui. É interessante mexer no seu exército também agora. Já que você está por perto aqui, né? Deixa lá a galera atrás do deserto do caos. Vamos subir ali para a forte da pedra tortosa. E recrutar barba longa para o seu exército. Bom, esse daqui já está praticamente pronto. Poderia ter colocado essa galera aqui, desses balesteiros. Só para deixar ele melhor ainda. Pelo global não dá para fazer nada no momento, né? Porque eu vou recrutar o exército do Belegar. Mas por enquanto eu vou atacar com isso aqui mesmo. É... O que eu vou dar para fazer nada? Vamos olhar para o que eu vou deixar. Porque eu vou aqui. E proteção simbólica O amuleto feito com o Dente de Dragão Serve para lembrar que embora pareça invencível O inimigo sempre cairá Coloca aqui a esquema do Matador de Dragões E o Dente E meu amigo, você tá sinistríssimo Se ele pegar nível alto então Hummm Aí velho Nesse nível 3 aqui de Matador de Demônios Quando ele tiver com a vida abaixo de 20% Ele já vai ganhar só aqui nessa habilidade Tudo esses bônus ali de cima E o golpe mortal é extremamente audaz Que dá 30% de essência física 40% de dano perfurante 40% de dano da arma Vocês acham que esse bicho vai ficar roubado? Só um pouquinho né Fora os bônus que ele vai ganhar dos itens Meu amigo, eu não quero estar na pele de quem estiver enfrentando ele De verdade E eu não quero nem ver Na verdade eu quero muito ver Dando uma machadada insta-kill em qualquer um que chegar perto dele Eu tô quase querendo suicidar ele Só pra gente ver em ação esses bônus aí depois Mas ele vai ter que subir bastante de level ainda Tá, esse aqui é mais um daqueles episódios que a gente parece que a gente não teve batalha né Que eu tô aqui mudando o nosso exército Porque eu já fiquei tanto tempo andando pra lá e pra cá Caçando essas invasões Que eu acabei nem parando pra recrutar meus exércitos né Então agora que eu tô parando aqui mesmo Pra recrutar, aproveitar o tempinho de paz que eu tenho aqui Que o caos tá atacando o império Porque eu preciso deixar meus exércitos mais fortes Se eu quiser enfrentar o caos tranquilo Sem sofrimento né Então vai demorar um pouquinho aí pra gente ter Não vai demorar, acho que na próxima parte a gente já tá ok Já pra atacar de boa aí o caos É porque o Belegard tá com unidade desde o começo da campanha lá Que eu não mudei Dos caras lá embaixo com patrulheiro Que eu usei quando tinha manutenção aumentada Tudo isso aí tem que ser melhorado Senão não dá certo Vamos ver qual vai ser o movimento do caos Eu acho que o Sartorel vai atacar a cidade lá que eu dei pro império Olha lá Pilhou Pilhou, vai fazer uma rebelião do caos Depois não, vai pegar Não pegou a cidade Mas provavelmente ele vai querer pegar Já já pegaram essa galinha gigante aí E aí E aí Vai ver E aí E aí E aí E aí Tá, eles devastaram o Gorgazã, muito bem Tileia, parece que eu pedi pra vocês irem pra cá Agora vamos aumentar o desafio, né, eu vou mandar vocês irem pra Cambry, vamos ver se vocês vão Tecnologia pesquisada, pólvora negra superior, os clãs sempre estão comprando pólvora negra e também exigindo lotes de maior qualidade e mortalidade, dando a distância mais 10% para a unidade de estrondeiros Beleza, entra aí no exército, meu querido, que você vai fazer um estrago E agora é hora de a gente farmar XP pra você fazer esse estrago que eu tô precisando Então a gente vai começar vindo aqui para Agru Migdal, que não tem ninguém O Grim aí tá se aproximando também, na parcimônia, mas tá vindo Tá, já vou em vir em marcha mesmo que aí no próximo turno já posso começar a recrutar seu exército E aqui em cima com o Belegar ainda estamos recrutando, né, não tem muito o que fazer além de esperar E continuar reforçando essas regiões aqui Vou agitar o negócio de crescimento Bom, aqui pode botar muralha que eu não coloquei ainda Vai que alguém decide atacar o martelo de carvalho aqui Temos aqui a cervejaria do Bugman, que vai liberar todos os patrulheiros para recrutamento aqui Além de reduzir a manutenção deles, dá ordem pública mais 10 Reduzir o tempo de construção de todas as regiões para quartel de patrulheiros e albergagens Qual que é? Qual que é a albergagem? Não sei Enfim, não sei, coloca isso daqui Cartela de carvalho não tem nada de especial, né, de marco Esse aqui já dá dois patrulheiros de Bugman com garnição Inclusive eu também falei que queria trocar os patrulheiros do Belegar por patrulheiros de Bugman Só que eu ainda não troquei, né O que falta para eu fazer isso? Salão da bebedeira, que eu acho que é um negócio de ordem pública melhorado para caramba, não é? Esse aqui, nível 3 Ah, não é tão alto assim Pode melhorar aqui também para o level máximo Agora a gente vai atingir aqui os nossos inimigos com barris inflamáveis de cerveja Para a gente terminar de melhorar esse aqui Acho válido Não que eu tome cerveja, mas deve ser engraçado se eu tirar uma cerveja inflamável do seu inimigo Tileia, estamos sem visão aí de outra cidade do Cambry, na real, né Tic Tac, ele está vivo ainda também Tá, aparentemente vocês atacaram a cidade deles e perderam, pelo que eu estou vendo Bom, aqui já está com o Murara Porque é bem provável também que o Cetan queira atacar por aqui, né Dependendo do plano que ele traçar aí Tá, ok, ok Esse exército aqui, eu também tenho que terminar de montar ele de alguma forma Esse aqui que eu melhorei para ele, também é de Barbalonga Tá Grim, eu mexi você nesse turno? Acho que eu mexi, né Mexi, tá Ninguém faltou mexer Ok, passo o turno mais uma vez Vamos ver se consigo atacar essa Grumigdal antes de encerrar esse vídeo, só para não deixar para a próxima parte Que eu vou ter que lutar, porque a Guarnição está grande Mas o nosso Império está extremamente grande aqui Dá para ficar maior, obviamente, né Porque você pode pegar Caracadrack, você pode pegar toda a região do deserto Bom, vamos acelerar aqui na vez do Império, porque ele está completamente perdido no que está fazendo, né Bom, o Caos também vai ter algumas rebeliões, eu acho, hein Se bem que a Ordem Pública deles está bem estável Eles estão construindo o negócio certinho, aparentemente De Ordem Pública Elfes da Floresta é sua prioridade de Atacar outras pessoas que não sejam o Caos, quando o mundo está acabando Devastaram Colec avançando de Midland Pegou mais uma cidade Arcyon também se juntando a ele Sigvald indo para estar lá behind Ou seja, só tem essa Artorial perto de mim Acordo Comercial Mas eu vou aceitar só porque eu vou ganhar dinheiro Mas Aliança você nem pensa em pedir O que eu não aceito E também só porque talvez o Acordo te dê uma chance de se defender do Caos aí Com o dinheiro que você vai receber Porque eu estou dando um dinheiro absurdo para todo mundo que está fazendo acordo comigo Por isso que eu não entendo como que o Império não está conseguindo Fazer exército Vou acelerar aqui até chegar as facções menores do Caos Que essas aqui não me importam Também não sobrou muita facção né Tanta gente já morreu aí Cavaleiro da Chama, Aliança Militar Por enquanto não Talvez depois que a gente bater em Camry A gente pode conversar Aí eu vejo se a Aliança vai valer a pena Se você continuar atacando Ok, será que eu já alcanço? Não alcanço ainda Caramba velho Tá, então cola do lado da cidade aqui O Green aqui também pode chegar aqui Tá, você aqui agora Pode ficar aqui mesmo no meio, sei lá Vamos tirar aí os guerreiros anões aqui Quantos eu posso recrutar? Cinco Tire cinco guerreiros anões Seu exército Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ué, achei que aqui tinha mais unidades Cadê aquelas unidades mega loucas Que eu vi quando eu estava pelo Global Tinha as capas vermelhas, caramba Ué Uma coisa que vai melhorar só no nível cinco mesmo Ah, é aqui, ó Os buscadores de ouro Talvez seria legal ter eles no exército Não sei se eles são fortes Só tem jeito de descobrir, né? Recrutando Mas vamos pegar aqui por enquanto Barba longa Então vou colocar aqui Cadê, cadê, cadê? Nem barba longa eu liberei ainda aqui Aí está atrasado, hein? É, realmente Nem barba longa eu liberei aqui ainda Então entra aqui no sofrimento de valaia Vai sofrer um pouquinho lá E depois a gente recrutou Caminhão Ó, martelo de carvalho Pode melhorar isso aqui Melhor isso daqui Melhor o crescimento Melhor isso daqui Para reduzir a manutenção das coisas Questão financeira Eu diria que a gente está Um pouco bem Um pouco bem aqui, né? Tá, eu ainda vou passar de turno uma vez Porque eu quero atacar A Grumigdal Antes de acabar esta parte Como eu disse A cidade deles é nível 4 ali Deixando eles recrutar Carruagem Guarda da tumba Isso eu não posso deixar Só mais um turno O exército está pronto Se o Sartorel não me atacar No próximo turno Pode ser que aconteça Com 3 marteladores De Sem ser de escudo, né? 4 do outro Eu acho que a gente está safe De Atacar o caos Mas eu que tenho que mudar Algumas coisas ainda Mas com o dinheiro que a gente tem Dá para deixar todos os exércitos Aí Com um tier Máximo Fácil Cuidado aí aliados Tem um Rei da tumba se aproximando Eles estão Por todos os lados Nessas dunas Flamejantes Ou Fumigantes Né, flamejantes? Sartorel Espera um turno Para a gente brigar Pode ser? Um turno? Você espera? Só para eu terminar de recrutar Minhas unidades Se você me atacar agora Vai cancelar o recrutamento Vai ser uma merda Eu vou ficar puto A galera vai ficar puta comigo Todo mundo vai ficar puto Menos você Porque você vai estar fazendo Coisa certa Mas Espera um turno Pode ser? Um turninho Um turninho, Sartorel É o que eu te peço Um turninho Pelo puro espírito esportivo De De guerras Por favor Nossos keys Continuam sofrendo Pra caramba ali O clavofoso É bom que eu não vou ter Que ficar caçando Muita ruína Muita ruína depois Archeon Aparentemente Querendo vir aqui Por Tala Labehaen Não Sartorel Não Não Sartorel Não faça isso Sartorel Não Cara Que maldito Velho Caraca Faltou um turno Velho Na moral Eu quero chorar Mano Ah velho Agora eu vou ficar Com pouca infantaria Mano Na moral Eu devia ter recrutado Com o cara que estava atrás Eu sou uma anza Também Ah que ódio Sartorel Sua galinha Miserável Eu poderia esperar O Sartorel Me atacar E fazer uma batalha Defensiva ali Que eu teria Mega vantagem Ou atacar Em campo aberto Com a guarnição Que não seria Tão vantajoso Pra mim Eu acho que eu vou esperar Enquanto eu recruto Com o carinho de trás As unidades que eu queria Então o recrutamento Aqui ó Plau Cancelou O recrutamento é bloqueado Esse povoado está sob cerco Portanto não pode haver recrutamento E beleza Tecnologia pesquisada Salva volátil O preparado alquímico Que alimenta as flamejantes E entregar com armas Pode ficar ainda mais potente Embora um tiquinho Mais instável Dano de distância Mais 8% Para ferronetes E alcança mais 5% Bom aqui Agora vamos colocar então Dano de distância Não Que eu não estou usando Balesteiros Duração de recrutamento Reduzido para ferronetes Armadura mais 5% Para a unidade de ferronetes E quebra ferros Mais defesa corpo a corpo Por favor Mais armadura Para enfrentaria também Tá Então esse carinha aqui atrás Bom Não tem nada aí Que afete Tempo de recrutamento Aparentemente Então meu querido Você vai ser o responsável Por recrutar as mulheres Que eu queria Na verdade Na verdade Bom Esse aqui de Destruir armadura Coloca para um Pode colocar para um Fantasma Eu só tenho cavalaria Se eu enfrentar uma defesa Defendendo mesmo É bem mais fácil Para mim Então meu cara Eu vou cancelar meus Recrutamentos aqui Porque você Atrapalhou tudo Pega que É 4 marteladores Não Foi 3 marteladores de escudo E um martelador normal Quantos turnos eu tenho Vai me defender 2 turnos Se você não me atacar Em 2 turnos Então eu vou ser obrigado A te atacar em campo aberto Porque eu adoro Ele pegar a batalha defensiva Vamos aqui A Grumigdal Finalmente Coloca esse dano perfurante Aqui Uma armadura Coloca para um Barbalonga Dano perfurante Coloca para um Outro Barbalonga Que não tem dano perfurante Se bem que vocês também não tem Então coloca dano perfurante Para você Liderança Mais 8 Coloca para um Barbalonga Esse aqui Imunipsicologia Coloca para um Barbalonga Aqui Tá Não é uma batalha difícil Mas Vamos lá Brincar um pouquinho Ok Vamos colocar aqui Os Barbalongas De escudo Na frente Na verdade Deixa esse caminho Aqui livre Porque eu vou colocar As nossas setas No meio Aí Só para um pouco De vocês Mais para cá Que é para a gente Acertar lá Os Lushabits Deles Barbalongas Fiquem aqui Nossa senhora Aqui Nossa senhora Aqui Praticamente no meio Porque eu não posso ficar no meio Por causa dos negócios Aqui Liderando Todos os meus Matadores Ficarão juntos Aqui do lado Esquerdo Com o nosso Elmador Matadrake Liderando a investida Deles E vamos lá Bom Mira nos Lushabits Aqui Eles são as ameaças E todos vocês Podem avançar Se jogar os Lushabits Em mim Está morto Ah que bom Que o lança setas Ignorou Completamente O que eu pedi Obrigado Lança setas Por ouvir Meus pedidos Só para fazer Um charge Bonito Aqui Vamos dar Um pause Rapidão Manda a galera Atacar Aqui 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 Vocês acertem Os A carruagem Deles Ali atrás Vocês acertem Esses arqueiros Aqui Aí vocês Vem para cima Aqui das infantarias E aqui E aqui Os Lushabits Quando a gente Continua aqui Arrumando as investidas Do outro lado Com os Matadores Aí Morgos Você pode Caçar o general deles Você é forte O suficiente Para isso Inclusive Vamos ver O que o seu negócio Faz Se eu acertar Acho que não acertei Sabia que era 5 segundos Nossa Cara Um monte de pedra Que loucura Realmente Não sabia O que ele fazia Agora eu sei Vou testar Para saber Vocês são Só mais um nome Do meu livro De rancores Vocês não São ameaças Nenhuma De verdade Ah que fofo Você vai mandar Um grupo De ruxabits Para cima de mim Ah tá Esse ruxabits Aqui Já era Inclusive Eles com certeza Vão querer invocar um Lá nos meus Lanças setas Parando para pensar Nisso agora Repegar Pegar aqui Essas catapultas Para parar De tirar o saco Atira Nesses arqueiros Aqui Ignora Se a galera Que está fugindo Os chabits Eles já estão Quase pedindo a régua Pode perseguir Sem ir aqui Pegar Essa guarda Guarda Tumba Só vi um cara voando Mata aí Que eu quero ver Eu desafio Vocês a deixar ele Com a vida baixa Os chabits Faltam três Só para morrer Morreram Vem para cá Agora Vamos planquear Aqui Bom Posso usar Mais um Set da pedra Aqui Vamos usar Esses arqueiros Fugio Aqui Eles criaram Lá Os chabits Como eu falei É Não deu tempo De acertar Eu tenho que Calcular agora Mas é muito dano Como que isso Causa muito dano Contra a Unidade individual Se é Uma debilidade em área Meus balesteiros Pode sair daí Que os matadores Resolvem o problema Vamos fechar Aqui A formação Neles Vou começar A derreter Já já Arqueiros Podem tirar As carruagens Deles Lá atrás Que Essas aí Não vão desistir Tão cedo Pode acelerar Inclusive Que a batalha Já acabou Ok Vamos ocupar Essa região Aqui também Anel de Rubi Da ruína O mago Conjura uma bola Mágica de fogo Em ebulição E lança Sobre um inimigo Próximo Filha de Valaya Embora dificilmente Vista no campo de guerra Kivim Dama Encasalide Também chamadas De filhas de Valaya Costumam ser o verdadeiro Poder por trás Do trono da cidadela Acho que eu já vi Coloca aqui pra você Agora aqui Reserjo de Grimler Continuando melhorar Os matadores E aqui coloca Doomseeker Que vai dar Mais uns bônus Pra gente E o golpe mortal Que vai começar A dar o bônus Pra gente lá De ficar com pouca vida E depois Só no nível 25 Que a gente libera Que é o maior roubado Aí eu vou mudar ali Isso conta como montaria Pra não roubar Espaço de arma Então meus passados Agora Aliados Desculpa Kambri Vamos se juntar Em Kambri Pode ser Quantas cidades Eles tem ainda Só Kambri Ah velho Mas Kambri Vai ser explodida De uma forma Nunca antes vista Só vou passar o turno Mais uma vez Porque eu sei Que o vídeo já está grande Gente Pode melhorar Essa aqui Isso daqui Coloca isso daqui Melhora isso daqui Tira isso daqui Que eu vou construir O negócio dos patrulheiros Pra gente poder Refrutar os de bugman Já que já tem O negócio indo Pro nível 4 ali Nível 3 Na real Só onda bebedeira Cara que as gal Melhora isso daqui Vai reduzir a mão Na tensão aí Dos quebra-ferros E marteladores Melhora isso E melhora o crescimento Aí Pra essa cidade Melhorar a rapidex Cara que oito picos Inclusive Seria bom Eu focar aqui Também O negócio de crescimento Um pouco Tira isso daqui De gangguer a casa Por causa Que é o negócio de crescimento Senão não vai Melhorar nunca Pro nível 5 Isso aí Bom Aqui pode colocar O negócio dos matadores Pra eu desir A manutenção ainda Vou desir mais ainda É Acho que é só isso Estou torcendo muito Para o Sr. Torayama Atacar nesse turno Esse aí Tem que esperar Terminar de construir As coisas Para recrutar Os Barbalonga Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mesmo tendo uma padaria perto, passa carro do pão, nunca entendi isso O que é isso? 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 O que é isso?